Aqui ao meu lado o cantor e compositor Henrique de Oliveira Acompanhado do grande violonista Rodrigo Paladino Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos Palavras, 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 palavras ao vento Que lindo, hein? Essa canção foi gravada pela Cássia Heller, né? Que falta que ela faz, né? Faz, cara, as mulheres vieram depois dela, acho que perderam um pouco daquilo que ela veio, a rock and roll dela, pelo menos aquilo que está sendo mostrado, né? Tem coisa escondidinha. O prejuízo que foi para a música brasileira, a perda do Renato Russo, do Cazuz e da Cássia Heller. Esse trio aí, né? Era um suporte porque eles tinham os seguidores deles A Cássia Heller projetava, fazia show para a plateia que não tinha grana Ela organizava e ia lá fazer Ela tinha, segundo informações, muito fidedignas, né? Que era uma pessoa de caráter muito bom Um músico amigo meu que trabalhou com ela há muito tempo Diz que ela foi a melhor patroa que ele já tinha tido A pessoa que melhor tratava os músicos, as melhores condições dos músicos Era uma pessoa de coração, aberto E tinha o sexo de pessoas que seguiam que não eram um ou dois Era uma multidão Ela tinha a comunidade dela Se tivesse a perda deles, o trabalho fica vivo Mas é um trabalho que já estava plantado Não vem novidade para conquistar de novo Aí ficou o buraco depois, né? Tá certo Henrique, você tem um ídolo na música? Um herói da música, digamos assim? Na música? Não, cara, não tem heróis na música, não Eu gosto muito das coisas do George Harrison Gosto muito do George Harrison Gosto muito do Paul McCartney também, muito Gosto da Legião do Pana Você assistiu o show do Paul McCartney aqui em Goiânia? Não, assisti Eu não fui no meu show, eu estava tocando um dia Eu não fui no meu, não fui Eu fiquei pasmos, tá? É fantástico, né? É maravilhoso, é inacreditável Então, assim, o próprio Renato Russo, Marina Lima Eu gosto mais da Marina Lima Outra que faz falta, está viva, mas a voz perdeu demais, né? Mas eu gosto mais Teve um problema, né? Alguma coisa Ela disse que recuperou, né? Mas em parte, né? É Quando você não está trabalhando na música e nas outras atividades O que você gosta de fazer na intimidade, nos momentos de lazer? Eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de ler Eu leio e eu trabalho muito, né? Eu sou jornalista também, eu fico enfurnado no meu trabalho Eu trabalho demais, eu trabalho muito Mas você gosta de ler o quê? Eu leio coisas que são produtivas Eu não leio romances que não tenham fictícios, essas coisas, não Eu leio coisas de dentro da doutrina espírita, eu gosto de ler E qual o seu livro de cabeceira? O livro da sua vida? O livro que mudou o meu conceito foi um livro chamado Arpas Eternas Arpas Eternas É, um livro, são sete volumes, densos, bem densos E é que conta, segundo o Espiritismo, a história de Jesus Cristo Então, em toda a parte Jesus Cristo é um herói para você? É outra história, né? Ele é o mestre da situação, né? Não é o herói, não, é o mestre É o mestre, né? É quem está lá Quando eu estou me achando bom demais, assim, às vezes Quando eu vejo um programa no Perigo, que ele fica me jogando para cima Eu saio daqui e falo assim Você está acreditando, né? Olha lá, quem você tem que seguir Para não saber onde você está Aí, quando eu estou me achando ruim demais também Eu olho para trás e falo Olha o que você já fez lá, rapaz Porque eu estou muito procarista Aí eu me situo A gente tem que se cercar de coisas boas Eu estava assistindo outro dia uma entrevista do Daniel Filho Que eu considero, assim, a pessoa da televisão, do cinema brasileiro Vivo, o mais importante, o mais ativo Ele botou a mão em tudo, né? Eu estava dizendo que quando ele está para baixo Ele coloca o filme Amacord, do Fellini Que ele já viu 50 vezes E basta 15 minutos que ele está bem Ou o Dançando na Chuva De Liqueira Uma música que você considera, assim, uma música da sua vida Que você gosta muito, sempre? Cara, uma música que eu toco ela sempre também Para mim é Something Manda aí Something in the way she moves Attracts me like no other lover Essa música tem mais de mil regravações, né? Something É, foda, né? O Sinatra falava que foi a música mais bonita Que ele já ouviu alguém cantar Something Agora, agora Hídolo mesmo eu não tenho, não Tem pessoas, assim, que... Jesus Cristo Ele é o mestre E do meu pai Mais do que ídolo, né? É o cara que trouxe o conceito do que eu estou querendo seguir Entendeu? É perfeita a obra dele, né? Assim, dos ensinamentos As falas, tudo, tudo, tudo ali é... Se você pegar aquilo, se você tirar Pegar aquele evangelho e tirar todo o conceito religioso dele Colocar como uma norma, uma conduta social Uma conduta ética e social Tá bom, tá pronto, né? Não vai ter problema, né? Vamos cantar Vamos Juventude dos Livres É a música que dá título ao dever dele Tudo suave e sutil por aqui Como sonhamos um dia ia ser Quando as canções davam asas pra fugir Na poesia de prata ao anoitecer Os velhos amigos já não temos mais Mas nas nossas memórias tem cheiro e sabor E se o tempo passou e se fez tão voraz Você resiste em mim, amor Em cada aventura lembrada sorri Em cada aventura lembrada sorri A saúde dos lírios vai estar Tudo parece imperfeito por aqui Mas cada um em seu lugar Como as canções imortais das esquinas de Minas Gerais Nunca vão perder a cor Quando essa vida se for pra outra renascer Você vai vir pra mim, amor Você vai vir pra mim, amor Lindo demais Essa é a canção que abre o DVD Não, é a que dá título Esse DVD pode ser encontrado onde? Comigo Ele não tá sendo vendido nas lojas ainda Nem lá no Guiana Ouro Não, no Guiana Ouro tá É, tem que colocar Deixa seu telefone pras pessoas que quiserem contratar 629-971-9100 Maravilha Tem esse show Show de vários formatos Vários formatos Violão e voz, dois violões Dois violões de contrabaixo A banda completa Acessível do ponto de vista da grana Sim, interpretações também A gente faz muito cover, misturado É bem legal, bem legal É pra cima O show é pra cima O que é a música? Cara, a música A música Eu não posso falar pra você que música é a minha vida Porque Porque depois vieram minhas filhas Aí acabou tudo Sim Pois é Mas se eu não cantar, eu morro Se eu não cantar, eu morro Eu explodo Sei lá E o que é a vida? A vida Cara, a vida Hoje, pra mim O sentido da vida hoje É buscar Ser correto Em tudo que eu tiver que fazer Ético Mesmo que às vezes doa Mesmo que às vezes crie Seleumas com uma outra pessoa Seja a pessoa mais próxima que tiver Se estiver fazendo algo que eu não concorde Eu preciso dizer Hoje eu li uma coisa parecida com isso É Diz que você não tem que se importar com o mal Que as pessoas te fazem Porque esse mal não torna você mal É O que torna você mal É você praticar o mal Ou você ser omisso O mal Praticando Você quando é omisso Você está praticando o mal Porque o bem Exatamente Não adianta você só não praticar o mal Você tem que praticar o bem O bem não é passivo É ativo Proativo Se você ver alguém passando ali Precisando de alguma coisa Que você tem condição de ajudar E fica sentado aqui no meio fio As pessoas vão e morrem na frente Você fez o mal Avidez Avidez Essa música aqui conta a história Na verdade é assim É uma alma feminina que está na música Mas é a história de todos nós Que às vezes buscamos a pessoa errada E depois ficamos pensando Onde se ferra Onde se ferra O ministro de Moraes falava Que ele tinha medo de mulher Aí o outro lado da resina Ele falou Medo de mulher? Você casou nove vezes? Que história é essa? Aí ele falou Não Medo de gostar da mulher errada Da pessoa errada Nesse sentido Acho que é por aí É a maior roubada Inclusive O subtítulo dela é Avidez Ela escolheu errado Então vamos lá Um, dois, três, quatro Teria feito muito bem Quando resolveu partir Mas faltou coragem Perdeu sua vida Colada na vida De outro alguém Esperando flores No fim da tarde Nunca vem Dedicou seus tempos Dourados Abriu mão de coisas Que sempre quis Apostou que um dia Ainda ser feliz Mas a felicidade É ninguém que traz Nasce em todo peito Onde existe a paz Em quem tem por si Seu melhor Amor Abraçou os filhos Nova razão Pra viver Recomprou as forças Com a minha Pensou perder Ele imaginou Onde ficou Seu amor Na seta Em outros braços A quem não Ousou se entregar Dorme pra fugir Da desatenção Do eterno silêncio De ensurdecer Pegue suas preces Por avidez Pra acordar de vez Desse sonho ruim Pra esse desamor Encontrar seu fim Pra liberdade Invade seu coração Ainda se emociona Ouvir polis Tem saudades De coisas Que nunca fez Molha o travesseiro Até dormir Outra vez Sonho a liberdade É viver um amor Que sussurre Coisas de enrobecer Uma nova paixão Pra de novo Se perder Bacana Então, um DVD novo Disco novo CD, CD Muitos projetos Muitas coisas No ano que vem Bastante Esses shows vão ser interessantes No mês do ano que vem Me avisa, hein? Avisa Quero instalar Rick, foi um prazer imenso Receber você aqui No Através da Música Mais uma vez Eu posso garantir Pra o pessoal Que tá em casa Que você é um músico Em progresso Melhorando sempre A voz linda Compondo maravilhosamente Esse disco novo Que você tá lançando Confere isso Que eu tô dizendo Sem nenhum favor Bacana pra caramba Parabéns Muito disso também Mas muito disso É dessa turma Que a gente anda junto Claro Bem acompanhado, né? O Rodrigo A Erika O Henrique Reis O Edilson Somam, né? Eles sempre somam Que fizeram parte do DVD O Henrique fez a parte de produção também Mixagem e tudo Então, assim É fantástico o trabalho Quando tem uma verdade Que convence as pessoas É verdade E, assim O som deles É a alma do disco Rodrigo Paladino Gosto de ver as músicas Mais uma vez Mais a alma do disco Obrigado por ter vindo aí A brilhantar Eu que agradeço Valeu, muito mais uma vez Valeu, Henrique Um abraço Um abraço do Bruno Rejã Seu irmão, né? Um grande músico aí Expansão também Henrique Então tá Volta quando quiser Gosto muito de você Você sabe disso, né? Já fizemos até negócios Juntos, né? Não, não é? Eu não vou muito Dessa cara Não Você comprou meu violão Mas eu vou contar Essa história aqui Detalhadamente Ele pagou o violão Mas o dinheiro É só um detalhe Tem que praticar o desapego Vamos lá A gente vai encerrar Agradecendo imensamente Ao pessoal de casa Que é pela companhia Pelo carinho da audiência Na próxima semana Estaremos aqui Com mais uma atração Da música feita em Goiás Através da música Tá? Tchau pra todos, né? Vamos nessa A gente fica com a música Pronto pra outro Então vamos nessa Um, dois, três, quatro Vejo o amor Me pondo de novo em pé A dor que eu passei sumiu Os dias de solidão Até já esqueci, enfim A real é que eu nem procurava alguém Mas você chegou e fez Criar um sorriso outra vez Eu tava sem rumo então Vou me desligar do que mais me surte Não quero mais ninguém É tudo que eu posso dizer e cumprir É que a perfeição Nunca foi o meu forte, não Mas sempre há tempo de aprender a se dar Valeu! Obrigado! Um abraço! Tchau, gente! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!